Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. O motivo da separação de Lexa e MC Guimê é revelado e choca a todos. Como todos sabem, Lexa e MC Guimê se separaram. Os dois eram casados desde 2018 e tinham reatado o casamento em junho deste ano, após dar um tempo na relação por conta de MC Guimê ter sido expulso do BBB. No comunicado feito por Lexa no último dia 21, onde ambos anunciaram a separação, ela disse assim, abre aspas, Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando e não quero mais falar sobre o assunto. Fecha aspas. Porém, o real motivo veio à tona. De acordo com informações de Fabiola Hypert do programa A Hora da Venenosa no programa Balanço Geral da Record, Rafa Furqueira revelou que o motivo da separação de Lexa e MC Guimê teria sido a causa, o motivo, uma traição da cantora. Isso mesmo, uma traição de Lexa. Fabiola Hypert obteve informações que MC Guimê teria recebido um vídeo comprometedor envolvendo Lexa e um de seus bagarinos. O que teria deixado MC Guimê revoltado, revoltado, revoltado ao ponto dele acabar com o casamento, ao ponto dele querer separar dela, ao ponto dele separar dela. De acordo com a fofoqueira, MC Guimê terminou o casamento após descobrir a traição. E ele deixou o apartamento onde morava com Hexa em Alphaville, região da Grande São Paulo. Isso na última terça-feira 19, e no dia seguinte, no dia 20 de setembro, a cantora retornou ao Rio de Janeiro. Isso mesmo, Lexa retornou ao Rio de Janeiro. A mãe da Lexa falou com Fabiola Hypert através de uma mensagem enviada para a produção do programa. Sem confirmar e nem negar a informação, ela apenas declarou, abre aspas, Digo apenas uma coisa, o que eu tenho por ela, Fabiola Hypert, é um grande carinho de longa data, fecha aspas. Então para quem não entendeu, o pivô da separação de Lexa e MC Guimê, segundo Fabiola Hypert, seria um bailarino dela. Isso mesmo, um bailarino dela, que gravaram um vídeo dos dois juntos, supostamente, não sei o que eles estavam fazendo, gravaram um vídeo comprometedor dos dois juntos e mandaram para MC Guimê. MC Guimê viu o vídeo lá, e disse, nossa, meu Deus do céu, e ele se parou de Lexa. E esse é o suposto motivo que está sendo levantado em toda a internet, que Fabiola Hypert levantou essa informação. A cronista Fabiola Hypert trouxe a foto do bailarino, esse da foto. Fabiola Hypert diz que ele trabalha desde 2020 com Lexa. E esse teria sido o suposto motivo do fim do casamento dos dois, uma suposta traição de Lexa. E você, o que você pensa a respeito do assunto?